Por que que menos vezes, menos dá mais? Esta é uma pergunta recorrente de nossos alunos. Argumentos do tipo, inimigo do meu inimigo é meu amigo, não são conceitualmente consistentes. Na primeira parte deste vídeo, apresentamos uma resenha do artigo Epistemologia dos Números Negativos, de Georges Glesser, uma leitura obrigatória para professores, em nossa opinião. O artigo apresenta como vários matemáticos famosos tiveram dificuldades e derraparam em tentar responder a esta pergunta. Na segunda parte do vídeo, mostramos como a Khan Academy responde a esta pergunta. O artigo Epistemologia dos Números Negativos aborda a evolução do entendimento matemático sobre os números negativos e a regra dos sinais, enfatizando como a aceitação desses conceitos desafiou os matemáticos ao longo de mais de mil e quinhentos anos. Por meio de uma análise detalhada dos textos de importantes matemáticos, desde diofantes até tempos recentes, identifica-se diversos obstáculos epistemológicos que se opuseram à compreensão dos números negativos. O estudo revela que, embora a regra de que menos por menos dá mais seja simples de aplicar hoje, essa foi uma noção que levou séculos para ser aceita e compreendida. Grandes pensadores como Euler e D'Alembert enfrentaram dificuldades para interpretar o significado dos números negativos e suas operações, reflexou da complexidade intrínseca desses conceitos. Além disso, o artigo aponta para o papel significativo de experimentos e abordagens didáticas que permitem aos estudantes de hoje possivelmente enfrentar e superar as mesmas confusões que perplexaram os matemáticos históricos. Por meio de exemplos históricos e análises de métodos pedagógicos, o artigo proporciona uma visão profunda sobre como conceitos matemáticos evoluem e são internalizados na educação matemática moderna. Este estudo não só aprofunda a compreensão sobre a natureza dos números relativos, mas também oferece uma perspectiva sobre como os obstáculos epistemológicos podem ser superados com abordagens pedagógicas adequadas, ressaltando a importância de uma boa didática na matemática para facilitar a compreensão de conceitos que, à primeira vista, parecem contraintuitivos. Vamos dizer que você é um filósofo antigo que está construindo a matemática desde o início e você já tem uma compreensão razoável do que é um número negativo. Poderia ou deveria representar. E você sabe como somar e subtrair números negativos, mas agora está diante de um dilema. Acontece quando você multiplica números negativos, seja quando multiplica um número positivo por um negativo ou quando multiplica dois números negativos. Por exemplo, você. Não temos certeza do que deveria acontecer se você multiplicasse e estou apenas escolhendo dois números onde um é positivo e o outro é negativo. O que aconteceria se você multiplicasse cinco vezes negativo três? Você ainda não tem certeza sobre isso. Você também não tem certeza do que aconteceria se multiplicasse dois números negativos. Então, vamos dizer menos dois vezes menos seis. Isso também está confuso para você. O que você sabe, porque você é um matemático, é que, independente de como você defina isso ou o que isso deva ser, isso deve ser esperançosamente consistente com todo o resto, propriedades da matemática que você já conhece e, de preferência, todas as outras propriedades da multiplicação. Isso faria você se sentir confortável que está acertando. Mais tarde, podemos pensar em outras formas de entender a intuição do que... Isso pode fazer sentido quando você entende o motivo. Mas, para tornar isso consistente com o restante da matemática que você conhece, você faz um pequeno experimento mental. Você diz bem quanto deve ser cinco vezes três mais, mais negativo três B. Bem, você já tem uma filosofia de somar números negativos ou somar positivos a negativos. Você sabe que menos três é o oposto de três. Se você somar três a menos três, vai obter zero. Então, isso vai ser igual a cinco vezes zero. Cinco vezes zero, baseado em como você já pensou sobre somar um negativo a um positivo. E qualquer coisa vezes zero vai ser zero. Então, essa expressão aqui deve ser zero. Mas, por outro lado, você diz, bem, eu quero que multiplicar números positivos e negativos seja consistente com a propriedade distributiva. Então, eu deveria poder distribuir esse cinco. Eu deveria ser capaz de distribuir este cinco. E para a matemática ser consistente, e a matemática deve ser consistente, eu deveria obter exatamente a mesma resposta. Então, vamos distribuir esse cinco. Então, se multiplicarmos cinco vezes três. Então, cinco vezes três, deixe-me escrever. Isso vai ser cinco vezes três. Tudo bem, deixe-me escrevê-lo com uma multiplicação, não o ponto. Vou escrever o sinal de vezes para multiplicar. Cinco vezes três. Então, eu distribuo isso aí. Mais, mais... Cinco vezes negativo três. E farei isso em amarelo. Cinco vezes negativo três. E todo esse processo que acabamos de descrever deve ser igual a zero. Isso deve ser igual a zero. Bem, cinco vezes três, esses são dois números positivos. Sabemos o que isso deve ser. Isso vai ser quinze. Então, agora temos essa coisa, quinze mais, mais o que quer que seja cinco vezes menos três. Mais o que quer que seja cinco vezes menos três, precisa ser igual a zero para ser consistente com toda a outra matemática que conhecemos. Mais quinze vai ser igual a zero. Bem, o oposto de quinze. Para que isso seja verdade, para que isso seja consistente com toda a outra matemática que conhecemos, isto aqui precisa ser igual a menos quinze. E, então, você diz cinco vezes negativo três, para ser consistente com toda a outra matemática que conhecemos, precisa ser igual a negativo quinze. E isso também está de acordo com a intuição de adicionar menos três repetidamente cinco vezes. Agora, olha, um pouco mais difícil de conceber. A ideia é multiplicar dois negativos, mas podemos fazer a mesma experiência de pensamento. Queremos qualquer que seja a resposta. para ser consistente com o restante da matemática que conhecemos. Então, podemos dizer... Então, podemos fazer o mesmo experimento mental. O que seria menos dois vezes seis mais menos seis igual a... Bem, seis mais negativo seis vai ser zero. Negativo dois vezes zero, qualquer coisa vezes zero, precisa ser igual a... Mas, então, mais uma vez, podemos distribuir. Podemos distribuir menos dois vezes seis. Então, obtemos menos dois vezes seis. Mais, mais menos dois vezes menos seis, mais, mais negativo. De dois vezes negativo seis, e mais uma vez, tudo isso vai precisar ser igual a zero. Agora, com base no experimento de pensamento que acabamos de fazer, dissemos, bem, isso precisa ser igual a doze negativo. Ou poderíamos ver isso como indo para o seis duas vezes na direção esquerda na linha dos números, o que nos levaria a menos doze. Ou você poderia dizer repetir. Adicionar repetidamente menos dois seis vezes também levará a menos doze. Doze. E agora, nós também vimos isso aqui, que nós multiplicamos o positivo pelo negativo. Nós chegamos a dizer não. Recebemos o negativo. Então, isso pode ser, ou sabemos que isso vai ser igual a menos doze, e então temos menos doze, mas, além disso, seja lá o que for isso. Qualquer que seja esse negócio, terá que ser igual a zero. Precisará ser igual a zero para ser consistente com toda a outra matemática que conhecemos. Então, o que mais negativo doze será igual a zero. Bem, doze positivo mais doze negativo vai ser igual a zero. Então, isso precisa ser igual a doze positivo para ser consistente, com toda a outra matemática que conhecemos. E, então, temos a ideia de que isso vai acontecer para ser positivo. Doze. Eu vou te deixar aí e vou ver se consigo fazer mais alguns vídeos que possam também te dar uma compreensão conceitual do porquê isso ser verdade. E, então, eu vou te deixar aí e vou te deixar aí e vou te deixar aí.